E quando a gente coloca uma lupa dentro desse varejo, desse segmento, a gente percebe que existem várias particularidades. No nosso caso, a gente divide o nosso cliente em cliente de telecom, eletroinformática, farmácia, material de construção, agrovete e varejo alimentar. E como cada um tem uma particularidade, nós não poderíamos ser apenas um site. Não mais. A gente tinha que criar uma solução de venda eletrônica. E foi isso que a gente fez. Eu vou trazer algumas das ferramentas que nós usamos hoje. Nós temos o site, que é o tradicional, nós temos o mobile, nós temos o EDI. Para quem não conhece EDI, é a transação comercial, sistema para sistema, para aqueles grandes clientes. Temos o link eletrônico. O link eletrônico é um sistema de farmácia onde o cliente instala dentro da máquina e quando ele chega no início do dia, ele abre, sincroniza preço, estoque, e ao longo do dia ele faz os pedidos offline. E no final, ele sincroniza via web. Então, é uma das ferramentas. Outra ferramenta, aplicativo. Só que, lembrando, aplicativo, gente, tem que ser relevante. Porque senão, o que vai acontecer é o cliente deletar do celular. E o RP. A gente hoje entrega um RP para o cliente fazer a gestão dentro da loja. E de forma gratuita, em contrapartida, nós temos as informações e com isso a gente pode ser mais relevante. E ele comprar através desse RP, não mais no site. Então, muita coisa vai mudar. Então, nós direcionamos cada uma dessas ferramentas para cada segmento, de acordo com algumas métricas, algumas variações, como tamanho de mix, cotação, o grau de conhecimento em tecnologia, a sistematização no ponto de venda, ou a necessidade de mobilidade. Por exemplo, um cara de telecom. É um cara pequeno, que geralmente compra depois do expediente, com a quantidade de mix pequena, mas um valor agregado muito alto. Então, com isso, ele também pode comprar através de mobile, porque ele também faz pedidos quando ele está na fila do banco. Então, para ele faz sentido o mobile. Mas quando a gente vai para um supermercado, o cara que vai passar 150 produtos no mobile, ele quer sofrer. Então, realmente, não é o mobile que vai fazer a diferença para ele. Mas ele tem sistematização no ponto de venda. Ele sabe tudo que compra, o que vende, tudo é lançado. Então, com isso, ele pode fazer uma importação de lista de Excel para dentro do site, ou então, ele pode fazer essa integração com a gente. Isso faz sentido. Mas nada disso funcionaria se não fossem as pessoas que estão por trás disso. Então, nós temos representantes, toda a nossa força de venda hoje faz parte da... eles são divulgadores. Logicamente, esses divulgadores, vários deles têm medo de ser cortado a cabeça. Lógico. É natural eles acharem que vão ser trocados pela máquina. Tanto é que o mercado aí, a gente sabe, o taxista morre de medo do Uber. E, aliás, o Uber, gente, não vende Uberlândia, tá bom? Então, essa é a piadinha que eu sempre ouço lá dos meus fornecedores, chega lá de São Paulo e fala, ah, cheguei na terra do Uber. Então, esse representante, ele tradicional, esse sim, pode ficar com medo, ele vai morrer. Com certeza. Mas aquele que é o consultor, esse vai sobreviver. É esse consultor que a gente está construindo. Aquele representante que chega lá na loja do cliente, não para vender, mas para ajudar o cliente a vender. Que vai levar resultado, vai levar negócios, ser realmente um consultor. É isso que nós estamos criando lá no Martins. E hoje a gente dá comissão para esse representante. Quando o cliente entra a cada 30 dias, tem lá, você recebeu a visita do nosso representante? Sim, ele vai ganhar comissão. Ah, não recebi. Ou seja, ele não fez o trabalho dele com relacionamento. Então, ele não ganha nada. Então, aquele representante que ajuda, ganha. O que é 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 o que